E outra atração para turistas e moradores de Paraty é o Festival de Aves, que vai até amanhã. Hoje, a criançada teve a oportunidade de observar os pássaros. Se esse fosse um concurso de criatividade, certamente o João estaria entre os primeiros colocados. Pelo desenho e principalmente pela criatividade. Eu vi ele com meu pai lá no Polo Norte, porque ele foi comigo em um passeio no Polo Norte. Esse daí é um tucano do bico colorido. Para receber toda essa criançada, o pessoal preparou várias atividades. Tem teatro de fantoches, contação de histórias e deixou muitos livros à disposição delas. As aves estão em todos. Recatando a importância da preservação do meio ambiente, incentivar as crianças a ler e a pensar criticamente a questão ambiental. E esse trabalho faz parte de um outro projeto. Há dois anos, alunos de escolas públicas têm aulas sobre os pássaros. Eles aprendem a identificar e a preservar as aves que fazem parte do dia a dia deles. O projeto Aves de Paraty do Instituto Cariaçu já passou por sete escolas. As aulas práticas são sempre as mais aguardadas. É uma forma de a gente conseguir passar os conhecimentos sobre as aves de forma lúdica. Porque está muito arraigado na cultura local o engaiolamento e também a caça de aves. E com isso existe uma sensibilização. Eles conhecem melhor as aves e também têm um poder de transformação bem maior. O Festival de Aves de Paraty termina amanhã. A programação está na nossa página na internet. Acesse o g1.com.br barra TV Rio Sul. Acesse o g1.com.br barra TV Rio Sul. Acesse o g1.com.br barra TV Rio Sul.